Kaku-zu, você demorou demais. É muito lento. Pelo menos um já foi. Aquele símbolo pertence aos Guardiões Shinobi ou algo assim. Ah, isso dói. Quem são vocês, hein? Dá pra parar com isso? Eu mandei parar, isso dói. O que é isso? Por acaso ele é imortal? Nós somos Shinobi da Aldeia da Folha. Nossas ordens são para capturar ou eliminar os membros da Akatsuki. Não é seu dia de sorte. Pra começar, você escolheu o cara errado, amiguinho. Kotetsu, Izumo, recue! Aquele cara da frente. Parece que você acertou na loteria, Hidan. Pode ficar com eles depois. Kaku-zu e Hidan. Acredite, eu gostaria que alguém me matasse. Mas isso não é possível. Agora que a gente tem uma ideia da força do inimigo, não seria melhor a gente recuar e montar uma nova estratégia? Se nós tentarmos fugir sem lutar, nós seremos trucidados. Para defender seu rei de um oponente superior, às vezes é necessário fazer sacrifícios. Para penetrar nas linhas inimigas, às vezes temos que arriscar um movimento corajoso. O Shoggy? Isso é tão chato. Olha só, o Shoggy... É um jogo de variações incontáveis. Você... você ganhou de mim. Se a escalada de prata, embora possa atravessar as linhas inimigas, acaba com você, sacrificando a sua peça. Infligir dano ao seu oponente é sem dúvida um dos objetivos do jogo. Mas, sinceramente, isso me preocupa um pouco. Sabe, eu não sou tão lógico quanto você pensa. O Asuma estaria numa desvantagem muito maior tendo que lutar com eles para nos proteger. Sacrifica uma peça só quando o seu oponente é tão forte e não tem outra opção. Ele tem razão. Seríamos trucidados. Qual seria a melhor jogada, então? Não somos fortes o suficiente, nem tentadores o suficiente para agir como iscas. Só podemos lutar com as peças que temos. Não esquenta. Eu não vou ser a peça de sacrifício. Afinal, eu tenho você comigo, não é? Ah, isso dói. Que pestinhas. Me furaram dos dois lados. De que adianta ganhar uma vantagem quando se está lutando contra um cara que é imortal? Bom, é tarde demais para pensar nisso. Dona, não o subestime. Fica fora disso. Só cala a boca e fique olhando. É, ótimo ataque. Até agora o outro cara não quis se envolver. Mas não podemos confiar que esse cara vai ser assim para sempre. Você brinca demais quando luta, sabia? Dessa vez você não vai poder fugir. Então não fugirei. Imortal desgraçado. O que ele está fazendo? Ele não está se mexendo? O julgamento acabou. O ritual começará agora. Meu braço também foi queimado. Será que foi o jútiço dele? É isso aí. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Este outro vale mais 35 milhões. E eu nem atingi um órgão vital. Entendi. De alguma forma, esse cara ligou o corpo dele ao meu. Ou que tal acabarmos com isso? Júti-se enforcamento pela sombra. E rápido. Tá bom, deixa comigo. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Eu não estou entendendo nada do que aconteceu com o Capitão Assuma. Acha que pode me deter? Izumo, já faz quanto tempo que nós pedimos o reforço? Já tem uns 10 minutos. Se nós o matarmos, mataremos o Asumo. E você sabe que para anular um jutsu contínuo, teríamos que matar quem o lançou. Todo jutsu tem limitações. Sempre tem uma falha. O Shikamaru me salvou. Agora, eu tenho que achar um jeito de anular esse jutsu. Eu tenho pouco tempo para pensar. Se isso vai demorar, eu posso ajudar. Eu disse que não precisava da sua ajuda. Não disse? Cai fora! Tivemos sorte do outro não ter entrado na luta ainda. Agora é só uma questão de tempo, eu acho. O Sasori da Areia Vermelha morreu. E só sabemos a identidade de outros três. Então é ele. Tente se lembrar. Essa é uma situação impossível para a qual você tem se preparado. Tem o irmão do Sasuke, Itachi. É, foi esse cara que colocou o Kakashi no hospital por mais de uma semana. Ainda restam cinco membros da Akatsuki que não conhecemos. Todos tão mortais quanto os que estão neste arquivo. Nossa, que coisa difícil. Avaliar o inimigo e arriscar, eu acho. Temos que tomar decisões rápidas, baseadas no que podemos reunir no momento. Para tudo isso, podemos juntar a Pesficácia. Uma armação hipotética do Jutsu. Deuses devem castigar. Os deuses. Castigo. Todos os preparativos estão prontos. Preparativos. Parece que o Shikamaru já o analisou. Kamaru pode pensar dez passos adiante e imaginar mais de duzentas ações possíveis. Não pode ser. Ele descobriu meu Jutsu. Para ampliar o alcance do usuário. Permitindo que ele alcance seus oponentes e cause algum tipo de ferimento externo. Tentando tirar aquele desgraçado daquele diagrama estranho que ele desenhou no chão. Isso vai anular o Jutsu. Resumindo, se ele conseguir acertar um único golpe, o Jutsu levará seu oponente à morte certa. Para se ligar à vítima pretendida, ele tem que levar um pouco de sangue do seu oponente para seu próprio corpo. É isso aí. Quando ele lambeu o sangue, o corpo dele mudou de cor. Na verdade, isso foi muito fácil de descobrir. Que pirário impressionante. Nem tentou desviar e foi correndo para aquele desenho no chão. Que o Jutsu da Maldição só pode ser completado enquanto ele estiver dentro do diagrama. Agora já chega! Eu vou acabar com ele agora. Tá legal. Vamos ver se isso aqui resolve. Isso! Eu estou no meu limite. Kakuzu não fica parado. Me ajuda aqui! Eu disse para ter cuidado. Não disse? Eu disse para ter cuidado. Não é à toa que o Capitão Asuma confia tanto nele. Se queria minha ajuda, Aidan, devia ter pedido antes. A culpa é sua! Você que deixou acontecer... Foi você que disse para eu não me meter. Vem, Kakuzu. Poderia trazer meu corpo aqui para mim? Porra! Oh, Kakuzu, você está puxando meu cabelo. Dá para parar? Acho que se eu segurasse pelo pescoço, doeria mais. Ah, seu idiota! Incrível! Ele... Ele ainda está vivo. O que está acontecendo? Isso não faz sentido. Simplesmente não dá para entender isso. Ele pode ser imortal, mas nesse estado é inútil. É verdade. Esse tipo de cara é cuidadoso. Sempre analisa seu oponente, procurando um ponto fraco para ganhar vantagem. Que nem se importou em ver seu parceiro ser derrotado. Um coração de pedra. Como você pediu minha ajuda, eu vou fugir. Dallar, quer você queira ou não. Ai, isso está doendo. Cala essa boca. Agora está melhor. A cabeça dele. Um deles é imortal e o outro tem um jutsu que pode costurar o corpo como se nada tivesse acontecido. Caramba, cada hora é uma coisa com esses caras. Muito bem. Estilo água! Armadilha de cauda! Um deles é imortal e o outro tem um jutsu que não é um jutsu que pode costurar. Boa noite. Assuma! Atrás de você! Atrás de você! Droga! Se eu não fosse um idiota, isso não estaria acontecendo com Assuma. Está doendo? E agora? Alvorear a dor causada por sua morte. Capitão. Não! Não! Assuma! 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 Não! Azulva! 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 Já terminei, e você, Kakuzu? Você vai pagar por isso! Uma espada negra? Apenas? Não abaixe sua guarda, Chudi! Entendido! Reforços! Está fraco, mas o coração ainda está... Não vou desistir da minha recompensa! Atenção! Levem o Azulva daqui agora! A gente vai manter... Nós vamos selar a duas caudas! Voltem imediatamente! É prioridade máxima! Por favor, senhor! Só mais alguns minutos! Será que eu estou pedindo demais? Já chega, Hidan! Nós voltaremos logo! Então, prepare-se! Não se preocupem! A gente vai voltar rapidinho! Vamos embora, Hidan! Que líder detestável! Um dia desses, bota uma maldição nele! Hino! Aqui... E aqui também! Quatro órgãos vitais! É tarde demais! Hino! George! Shikamaru! Tem uma coisa que eu quero dizer pra vocês três! Acho que agora eu finalmente... Entendi o que o terceiro Hokage queria dizer! Hino! O George e o Shikamaru... São desajeitados e preguiçosos! Cuide deles! E uma alma boa! Com o tempo... Se tornará um shinobi mais forte que qualquer outro! Mas pra mim... Sim, senhor! E não deixe a Sakura ganhar de você! E mais uma coisa... Tente perder um pouquinho de peso! Eu não sei se é possível! Mas eu vou tentar! Shikamaru! Com seu intelecto afiado! Todas as nossas partidas de Shogi! E eu não ganhei nenhuma de você! Lembra da nossa conversa sobre o Rei! Agora eu vou dizer pra você quem é o Rei! Chegue mais perto! Mas a Suma... Então é por isso que você... Eu conto com você! Pode me dar um... Um último cigarro! E essa fumaça! Nossos olhos estão lacrimejando! Mais arroz aqui! Mais quatro rodadas de costela de boi! Ainda bem que não sou eu que vou pagar a conta! Se continuar comendo assim... Vai acabar ficando... Go! Ah, ele ia dizer que... Gostaria que você pedisse uma rodada de luxo, Shogi! Aqui está! Perfeito! Obrigado! Pra quem são? Ah... Ninguém em particular! Diga oi pra Kurenai Sensei por mim! Como é que ela sabe? Sensei! Não! Ainda odeio... Aqueles malditos cigarros! E eu ainda posso sentir... A fumaça nos meus olhos! Tchau! 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 Tchau!